E salve meus amigos, tudo bem com vocês? Ganhar de volta com mais gameplay aqui no canal. Nós terminamos aí a saga do Daymare 1998 e eu fico feliz que a galera aí que assistiu aí gostou da história, gostou da boa narrativa que eu fiz durante as gameplays, né? E também gostou do enorme teor de terror que o jogo tem aí também. Embora o jogo seja muito parecido com Resident Evil, o jogo se mostrou até mais assustador. Bom, já que terminamos a série, pra o canal não ficar parado, resolvi estar trazendo esse jogo aqui que eu conheci acidentalmente esses dias, cara. Esses dias eu estava vendo aqueles vídeos sobre top 5, top 10 e num desses vídeos caiu jogos mal sucedidos que poucas pessoas conheceram. Foi tipo uma parada assim. Apareceu uma gama ali de 5 joguinhos ali, poucos conhecidos pela galera e aí alguns deles eram até exclusivos. Como esse daqui que já foi um jogo exclusivo de Xbox One. Trata-se de Sunset Overdrive. É um jogo aí que eu vi que tem muita pegada aí de infamos. Vi também uma pegada de Fortnite. Lembra até quando você se imagina jogando um Fortnite offline. E também vem um pouquinho de Jet Set Radial. Lembra daquele jogo? Ou Jet Set Radial ou Jet Grind Radial. Que é aquele joguinho dos patinete. Que a molecada rodava de patinete nas ruas e fazia grafite. Tinha que ir desviando da polícia, dos veículos também que passavam na estrada, entendeu? Enquanto faziam seus grafites. Esse jogo aqui, cara, ele tem assim essa animação, estilo desenho animado. Estilo um pouco cartoon, sabe? Uma coisa assim até... Até bem colorido, sabe? Jogo bacana, cara. Eu achei bom trazer esse jogo aqui pro canal. Porque é um jogo de aventura com bastante ação. Então vamos aqui criar nosso avatar. Tem esse daqui que parece o Detona Ralph. E tem esse daqui que é o mais assim balanceado. E aqui tem feminino. Tem essa mulher aqui mais forte, estilo Fiona. E tem essa daqui mais magrela, mais raquítica. Vamos com essa daqui que é mais forte. Jogar com um personagem feminino. Que eu vou tentar deixar essa boneca aqui o mais próximo possível de Lara Croft. Então vamos lá. Esse rosto não parece com Lara, nem esse, nem esse. Vamos aproximar a câmera. Esse daqui parece ser mais. Só que a mulher tá muito negra aqui, né? Tô querendo ser racista não. Porque a Lara tem a cor mais clara. Mas por se tratar de ser o rosto mais perto de Lara Croft. Vou botar esse rosto aqui, cara. Agora eu vou escolher um cabelo aqui. Clássico aqui. Que lembre também a... A nossa incrível heroína aí da Eidos aí, né? Ó, esse cabelo aqui, ó. É o tal de Breds. Breds, então. Vamos dar um apply aqui. Agora vamos botar uma cor aqui que lembre mais a Lara um pouco, né? E dar continue. Eu tô aprendendo aos poucos, cara. A fazer as edições aqui, sabe? Aqui é a barba. Não precisa. A personagem é feminino. Esse jogo aqui é maneiro, cara. Tipo assim, não é um jogo de terror. Pra quem aterrissou aqui e tá pensando que o jogo é de terror, não é. É um jogo de aventura, entendeu? Um jogo aí muito de aventura aí. Que tem elementos de tiro. E a gente vai combater essas criaturas aí do além aí, cara. Que inexplicávelmente começaram a atacar a cidade aí, ó. Parece que a gente tá num apocalipse zumbi, né? Sendo que eles não são zumbis, são os monstros. Parece até umas criaturas criadas pela Umbrella. Tá virando rotina. O jogo meu tem algo assim que lembre a Umbrella, né? Tá virando já rotina isso daí. Daqui a pouco vira aquele lixinho já do canal. Bom, aqui a gente tá aprendendo aqui... Caraca, ele veio uma porrada ali. A gente tá aprendendo aqui os movimentos, né? Estamos no tutorial. Mas eu não achei esse jogo aqui facinho, não, cara. O jogo é maneirinho assim. Vocês vão ver que tem muita dose de ação. Mas é um jogo que você tem que estar sempre ligado, cara. Porque os inimigos não param de vir, entendeu? E a medida que tu vai aprendendo os comandos, eles têm que ser usados. Você não pode deixar de fazer os comandos aqui pra tu se manter vivo. Quase que eu caio ali, ó. E tem que ser rápido. Se não os mostros me perseguem, me percebem e começam a vir pra cima de mim. Tirar o meu life. E o boneco usa e abusa dos pacos aí, como você tá vendo, né? Olha aí. É um jogo com muita pegada de infamos, cara. Muito maneiro. Eu tô aprendendo esse comando aqui, que é pular com o Space, Space bar e apertar o F. Pra ela fazer esse drift aí no esferro. E toda plataforma assim, eu posso saltar e fazer esse movimento, entendeu? Eu tenho que desviar desse monstro em algo. Esse jogo aqui também, outra parada que eu tenho que passar pra vocês, que ele toca muita música, cara. Toca muito rock'n'roll aqui, muita música agitada. Só que eu tive que tirar as músicas do jogo, pra evitar problemas aí com a plataforma, né? Aqui eu já aprendo mais um movimento, ó, de desviar dos monstros, enquanto eu tô aqui no fio aqui. Tá um aliado aí. Era um aliado. Olha o formato dessa arma, cara. Olha o jogo aí com coisas libidinosas no vídeo, já. Vamos começar a usar essa arma, né? Tem que matar um certo número aqui, já matei. Agora esse boss aí, eu acho que não dá pra matar ele, sabe? Vou até dar uns tiros nele ali, é pra descarregar a arma nele, mas... Mas pra dar um ar de... de ação no jogo. Eu acho que não dá pra matar ele, não. Daqui a pouco, acho que vai aparecer uns camaradas aqui aliados. Ih, caraca, eu morri, cara. Ah, não. Aí. Esse é um velhote aí, é... veterano de guerra aí, mano. Um dos meus aliados aí. Agora eu pergunto, como é que essa galera tava pronta pra esse apocalipse aí, cara? Galera age naturalmente, como se fossem super-heróis mesmo. Deveria tá o exército aqui na rua, né? Combatendo essas forças do além aí. Agora eu tenho que seguir aquele... Ali onde tá aquela numeração aqui. Ali. Ainda logo, anda logo, eles vão vir. Salta isso, deixa eu pular. Tá nessa porta logo, sabe? Sufoco, mano. Não, depois dessa, né? Nada melhor que um... geladeira cheia de cerveja. Esse jogo aqui, quando eu... coloquei ele aqui na minha máquina, ele tava com um problema aqui, cara. Que ele tava dando assim... efeitos de chroma aqui nele. Tava ficando a tela toda verde, entendeu? Com muito custo aqui, eu fui mexendo aqui nas opções aqui. Deixei ele o mais lisinho possível, né? Não tá rodando no máximo. É um jogo que... Apesar dele ser de 2016... É pesado. PC mediano e PC de Xuxa não rodam esse jogo. Infelizmente, a versão que eu tô jogando aqui tá em gringa. Não tá em... Em PT-BR Brasil. Então a gente não vai entender tanto da história aí, a não ser... Pelos atos aí dos bonecos aí, dos personagens. Que vai fazer a gente entender, ó. Parece que o nosso protagonista aí... Tá trabalhando aí num evento de show aí, né? E isso daí tá acontecendo umas horas antes de acontecer aquele apocalipse de monstros. Assim, se comparado com o filme, esse jogo aí, lembra esses filmes de adolescente, né? Filme de ação pra adolescente. Como sempre, nossa protagonista é desprezada e a sociedade lutou contra ela. Ninguém respeita ela, né? Até se dar conta que ela pode salvar a humanidade. É uma coisa que acontece em jogos parecidos com infomos até. Bom, algo muito comum não estar certo nessa festa aí, ó. Agora o tempo fechou, né? 17 dias antes. Agora vamos customizar mais aqui nossa personagem, né? Pra ver se a gente deixa ela o mais perto possível de lá da Croft. Não, nem não vou deixar a personagem, né? Sem traje, cara. Aí é muito... Ó, tem umas calças aqui maneiras. Vamos ver qual aqui que fica mais bacana. Acho que é essa, cara. Só faltava essa daqui botar uma... Tinha que ser mais longa um pouco também, né, cara? Pra ficar parecido. Parecido com a bermuda da Lara clássica. Bom. Aqui eu deixo assim e pronto. Vai de azulzinho mesmo. Aqui o sapato. Vou botar essa bota aqui, né? Não tem outra bota. Tem uns tênis de batatão ali. Eu vou botar essa bota aqui, mano. O boneco vai ficar meio com uns tons aí meio... Meio... Meio paulista. Bom, o que mais tá faltando aqui? Bottom. E aqui? Aqui é a bota. Já fiz isso já. Agora o top, né? Tem que mexer aqui no top também. Não. Esse daqui. Esse daqui tá mais bacana. Só tinha que mudar a cor, cara. É uma pena não mudar a cor dos tops. Ah, não ficou salvo. Estranho. On the rear. Tube top. Eu acho que aqui eu tenho que clicar no... Né? No. Agora ficou. O traste que eu botei. A face eu vou deixar assim mesmo. Conforme tá. Se eu botar essa daqui, não fica igual a Lara clássica. Então vai essa daqui mesmo. E vamos pra pacadaria. Parece que temos viziro. Parece que esse velhote. Parece que esse velhote aí foi pra guerra com o Rambo, cara. Ou com o Snake de Metal Gear. Velhote sinistro, mano. O nome dele é Walter. Cara, até aquela parte de infomes que eu ficava no prédio. Recebendo lá instruções dos meus amigos. Isso daqui tá aparecendo, cara. Agora eu vou aprender a dar raquetada nos monstros. Bater nele com barra de ferro. Olha, isso daqui é uma dica boa. Você pular batendo pra atordoar eles primeiro. Se não, eles conseguem me atacar ainda. Mais um. Cara, eles tiram muita energia, cara. E olha que isso daqui é só um tutorial. Pra onde que ele foi, hein? Foi lá pra baixo, né? Vamos atrás dele. Não perder de vista. Quase que eu cai, cara. Isso que é aterrissagem de super-herói, hein? Que é a braiça aqui que eu sei. Depois do diálogo, pelo jeito. Aqui eu consigo a minha primeira arma do jogo. E aqui eu equipo ela. Primeiro não, segunda arma. Aqui é a arma, cara. A pessoa persegue. Percebe que o jogo aí é meio zoado, sabe? O jogo tem muito elemento de Fortnite aqui. Muita coisa a gente lembra Fortnite também. Por que que o velho Lelte veio pra cá? Ele jogou um ácido aqui, cara? Pra chamar uns monstremos, né? Pelo visto é isso. Eu tô ganhando aqui uns energéticos aqui pra encher minha energia. E também tem um pouquinho de Rock and Slash aqui nesse jogo também, né? Dá pra notar também. Um pouquinho de temática aqui de destruir tudo que vem pela frente. Vamos seguir ele. Não posso também perder ele de vista, porque senão falha a missão, entendeu? Tem que tá sempre indo pros caminhos certos. Não posso sair do mapa, entendeu? Tem que respeitar isso tudo nesse jogo aqui. O jogo é até mais enérgico do que o Infamous, nesse sentido. Infamous você podia sair da zona de missão até um certo ponto, que não dava. Failure. E aí outros showzinhos também, né? Que tão se preparando pra guerra apocalipse. Tá igual os amigos do Joe e do The Last of Us. Já estavam se preparando pra um apocalipse zumbi, já. E aqui compraram as armas, né? E a ponte. É, parece que eu já comprei a arma que eu precisava. É isso aí. Mas tem também a munição, né? Eu não tenho dinheiro suficiente. Agora tem que seguir o velhote lá em cima. Pra ele me apresentar a mais um amigo. Hey! Quem é isso? Nosso novo parceiro. Bem, tudo bem. Meu nome é Floyd. Esse é o Floyd. Intruders. Uma gangue? Uma gangue. Ainda tem isso. Ainda tem uns saqueadores ainda aí, cara. Jogou totalmente apocalipse. Então vamos de encontro a eles, né? Vamos lá fazer um furdunce com eles. Pera, eu vou ficar daqui de cima fazendo uma tática aqui, cara. Já bem que isso não me afeta. Opa, já tô ouvindo ali. Ficar só aqui de cima no campo aqui, mano. Eu sei que... Atacar eles na marra não é uma tarefa fácil. Ó, já fui atingido. Então vamos mudar a nossa tarefa. Parece que o tiro é automático, né? Vai na direção certinha deles. Nada que uma aterrissagem de super-herói não resolve. Nem que a explosão podia matar ele, né? A explosão dos veículos. Parece que já deu bom pro meu lado aqui. Agora a gente volta até o velhote. O velhote combatente de guerra. Cadê lá em cima? Cheguei. Missão habilitada. Missão habilitada. Missão Airwad. Parece que são as premiações que eu ganhei aqui, né? Aos poucos eu vou pegando a manha aqui, cara. Do mapa aqui, das informações. Jogo assim de mundo aberto, a gente fica... Meio que perdido no início. Mas depois a gente pega a manha. Cara, eu tenho que voltar lá. Esqueci de pegar mais arma ali, mano. Aquele camarada ali. Deixa eu ver se agora eu tenho grana pra comprar armamento. Pior que tenho. Não dá pra comprar mais nada pelo visto, né? Então agora a gente vai pra... Vamos pro combate então com o que temos. Opa, já temos companhia aí, hein? Parece que já temos companhia. Se você puder descargar com a pressão de alta pressão e misturar só os ingredientes, você pode ter alguma coisa incrível. É ali. Ah, ainda tinha que tirar um sangue meu ainda. Opa, já acabou minha bala também. Hora de trocar a artilharia aqui. Tem que pegar cinco objetos aí, pelo que parece. Ah, isso daqui. Então tá safra então. Só falta um. No mapa aparece? Aparece. Aqui. Caraca, malocadinho, mano. O último tava muito bem malocado. O quê? Apertar o V. Ah, durante a corrida, pelo jeito. Parece que é isso, né? Aí já é o novo comando que eu aprendi agora. Cara, eu fico imaginando mais pra frente. Eu vou me enrolar, cara. Esse jogo aqui tem muito movimento pra se fazer. Com certeza eu vou me enrolar. Agora, eu não achei um botão que que fizesse o boneco correr mais rápido, né? Sentindo falta disso. Aproveitar que enquanto eles não tão jogando projétil, né? Quando eles começarem a atacar projétil de longe, eu não vou poder atacar eles com essa facilidade assim mais. É ali que tá rolando a mãozou. E aí, rapaz, aí dá ruim. Aí dá ruim pro meu lado. Eu também não posso sair do raio de visão, senão dá ruim. Bom, pra lá, mano. Pera, pra onde é a final, gente? Já tô perdido já, hein? Parece que agora eu tô indo certo. O que que foi isso, mano? Tem que coletar cinco paradinhas delas. Três, quatro... Bom que aparece no mapa, né? Tá por aqui, pela gedondeza. Ah, ela demorou muito também, cara. Caraca, que bizarro, mano. Ih, eles explodem, mano. Caraca, eles explodem, cara. Que isso. Caraca, que tenso. Caraca, perdi muito sangue, mano. Caraca, que não vem nenhum sanguinho pra me pegar. Esse que é o problema. Zarpar, mano. Zarpar pra um lugar mais seguro. Pior que eles vêm atrás, cara. Aterrissagem de super-herói, aí sim. Ih, mano. Caraca, eles não dão sossego, mano. Péssimo negócio aparecer esses inimigos aí no jogo, mano. Pelo visto eu vou ter muito trabalho. Ó, vamos voltar, hein. Será que isso gasta estamina, mano? Aí, completei. Um tiro de coach nele. Ok. Caraca, muito chato, cara. Será que eles aparecem de repente? Ó o Wanda Lígia. Os ex-execs estavam tão preocupados com a competição, eles pressionaram o overcharge através do testamento governador. Eles pararam, e agora eles vão fazer o que querem para proteger o preço do seu preço. Nós não conseguimos sair da cidade vivo, né? Não, com essa atitude, nós não... É, tem que voltar lá no... Estão no quartel generão, então. Onde estão os combatentes de guerra. E aí, mano... Comprar bala, né? Caraca, o dinheiro vai igual água também, mano. Depois eu tenho que comprar umas armas melhores. Depois eu tenho que comprar umas armas melhores. E aí, algo novo também? Missions success. Aay sim. Tudo bem. Então, eu tenho que trabalhar em algumas coisas que eu chamo Amps. Eu tenho algumas que estão quase prontas, eu só preciso mais coisas para acabarem. E a nova missão para a gente Será que é para coletar alguma coisa? Ah, coletar mesmo. Parece que é tudo mais altura, né? Opa, há um ali já. 2, tem que ser 3. Ah, difícil não. Logo de casa. E voltar lá. Voltar até ele. Não. Caraca. Aqui se tu der 2 apertos no botão já era. Funéu que faz vários comandos. Bom, eu tenho esme aqui, estou de volta. Algo para mim? Da mage dodge roll. Stunhounds. Será que é um esme? Será que é uma espécie de esme que eu ganhei ali? Pense de atenção, player. Ah, por que estou escutando as vozes desembodidas? Porque você precisa aprender alguma coisa. E os estudos têm mostrado que é o melhor. Você equipa amps no tablo de character. Que lindo, equipete Amps Mano, isso tá com cara de ser em nível de dificuldade Vou até deixar aqui, em mili-swing E vou colocar em hero, o bagulho já tá doido Vou dar um back aqui Não, é obrigado botar em hero Então, foi asp então pra adquirir Só pode Tá com cara mesmo Era uma espécie de upgrade pelo jeito Quando você luta com o estilo Esse é o estilo meter É o seu amigo melhor Use traversal combinations To fill your style meter Bounce, grind, and swing Stay on the move Killing enemies while grinding, bouncing, and doing acrobatics Also create style You need practice Go to the parking lot and activate your first amp Bounce on cars and grind on wires until you reach style level 1 Não, tô indo pelo caminho certo Ih rapaz, alto de monstrengo ali Aterrissagem de super-herói Macete atordoar eles logo Chegar desse... Ih, o que que foi isso? Ah, quando eu rolo agora O boneco rola dessa forma Pelo visto deve estar atacando Atacando eles, né Os monstrengo Isso deve gastar, né Não é possível, cara O que que será que é pra fazer, mano? O que que será que é pra fazer, mano? Ah, isso daqui é ataca mesmo, hein Aí é o ataque do Sonic, né Ataque super-Sonic Agora eu tô começando a ter mais chances no jogo Caramba Tão me espancando, cara Que isso Ah, a coisa tá feia aqui pro meu lado, mano Que pau, uma arma mais resistente Porque o jogo tá em inglês, é ficar difícil até eu entender o que que é que fazer Use a pom, o que? O stun Eu não tô entendendo Ah, esse tiro aqui pelo jeito Parece que é pra dar tiro normalmente nele Mano, vou passar na marra no meio deles Parece que eu conclui a missão Agora eu vou voltar lá Tenso hein Essas caixas não me dão nada não Parece grana aí, isso é bom né Já que é um jogo que existe que eu compre as coisas Então, nada melhor do que caçar dinheiro Vou conversar com esse camarada Cara, dessa vez eu vou comprar E a ponche, mano Que ideia eu vou comprar O quanto eu tenho, onde tá minha grana Não aparece onde fica minha grana Parece que é ali em cima, onde tá MiG-41, né Então eu vou pra munições, cara É o que dá pra comprar O que? Holdback, o que? Ah, entendi Meus amigos, vou finalizar a gameplay por aqui Pra gente não ficar com muito tempo de vídeo Até pra mim poder renderizar depois Espero que tenha gostado do jogo aí, do gameplay Se gostou, bota aí no comentário Se você quer a continuação da série O que o inscrito falar aí Que tem que ser feito O Gaia vai fazer, entendeu? Obrigado a você que ficou no vídeo até aqui E até a próxima Valeu